Bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, somos a Paloar TV, estamos aqui na Praça dos Heróis a reportar as incidências em torno do Dia da Independência, 25 de Junho. Hoje o povo moçambicano do Revu Mamaputo celebra para dentro desse cenário. Estamos aqui hoje para levar para o nosso amigo telespectador e amante de conhecimento aquilo que vai ser o dia de hoje, aqui na Praça dos Heróis, na cidade e distrito de Nacalaporo. Nacalaporo, quase no tempo colonial, era tipo posto. Agora, depois da independência, já tornou-se uma cidade onde temos hospitais. Agora, no país em geral, nos 47 anos da independência, houveram muitos ganhos. Se ponhamos no caso de, no tempo colonial não havia doutores, mas hoje em dia tem doutores, tem escola, em suma isto, mas de certo que há muito desenvolvimento nos 47 anos da independência. E o Instituto de Ciências de Saúde. Aquilo projeceu, então, ao nível de todo o país. Bom dia, está a falar em Direito para Avaluar TV. Diga-nos o que, no concreto, a Movetel traz hoje, aqui na Praça dos Heróis, onde estamos a celebrar os 47 anos da nossa independência. Muito bom. Bom dia, boa tarde para quem está a acompanhar-nos. Dizer que a Movetel traz aqui a imagem em si, traz aqui os serviços disponíveis, que são os serviços de dados, os serviços de comunicação, visto como um momento em que o país se encontra numa situação, digamos, crítica, com tensão política, com ataques terroristas. Então, é muito importante a Movetel aqui garantir. Como disse, estamos aqui a fazer a reportagem especial em torno dos 47 anos da nossa independência aqui na Praça dos Heróis, interpelamos aqui um músico nosso, que, por sinal, também ama a pátria e juntou-se com os demais moçambicanos que vieram hoje aqui celebrar o dia da sua independência. Refiro-me do Marcelo M2. Estar aqui na praça, para mim, primeiro, senti-me lisonjeado de receber um convite para poder vir e cantar numa data especial, muito especial. Acredito que é a maior data, né? Essa data. Ok. E o que é que nós esperamos hoje do Marcelo M2, tendo em conta que é o dia de festa? Como de sempre, quando eu chego a um sítio, o que está arrumado é para desarrumar, o que está desarrumado é para arrumar. Vou ali fazer acontecer e festejar com o pessoal. Será que tem algum tema nas faixas que vai aqui apresentar, que retrata em torno dos nossos 47 anos da independência? Não, não, não. Por acaso, não. Porque até ainda ontem eu conversei com as pessoas que me fizeram o convite, que se tivessem me antecipado, pelo menos uma semana antes, eu faria um tema que tinha a ver já com a data. Mas, em todo caso, como tenho músicas para fazer, festa, vou lá fazer acontecer e conversar também ali, interagir com o pessoal aqui, fazer acontecer. E, nos próximos dias, o que é que nós temos que esperar do Marcelo M2, tendo em conta que 47 anos significa independência e estamos livres para mais coisas? É, nos próximos dias, pelo respeito que eu tenho por si, vou quebrar aqui um sigilo. Eu estou a trabalhar desde num álbum, que já tinha de sair no ano passado, mas não cheguei de lançar, porque algumas faixas eu pessoalmente reprovei. Então, estou ainda a trabalhar, mas, brevemente, vou lançar uns dois vídeos de umas músicas que fazem parte do álbum. As músicas ainda nem disponibilizei, mas vou disponibilizar dois vídeos. A posterior, depois, vou já disponibilizar os áudios. Só para o pessoal ter a certeza de que aqui está a se trabalhar. Parece que, dos muitos músicos que nós temos, Marcelo M2 é um dos poucos que está aqui na praça. Que sentimentos carrega consigo? Ao ver outros jovens músicos que também convivem na base dessa independência, ausentes aqui na Praça do Ziroujo? É assim. Para mim, a parte, conforme eu disse anteriormente, que eu senti-me lisonjeado de ter recebido a chamada. Nós somos muitos, não é? Somos muitos caindo na calha. Eu acredito que chegamos dois mil e tal músicos. Eu acredito que se nos chamassem todos, não é? Este evento hoje não havia de ter fim. Então, eles escolherem se calhou o meu nome. Não digo entre aspas que calhou a mim porque sou o melhor, não. Mas acho que eles sabem que critério foi usado e foram contemplar-me no evento. Aos outros, acredito que ainda terão mais datas, como estas, que serão chamadas. Mensagens e últimas considerações não são para os músicos, mas sim para o povo moçambicano? Para o povo moçambicano, desde já queria parabenizar pelos 47 anos da nossa independência e pedir ao povo moçambicano, sabemos tudo o que está a acontecer, principalmente nós jovens, a questão do terrorismo, para evitarmos nos aliar a essas pessoas que nos prometem coisas que finalmente não dão, que é para nos matarmos uns aos outros e pedir que sejamos vigilantes. Qualquer coisa que a gente ver de estranho, informemos as autoridades porque a coisa não está boa. Estes estão a sujar o nosso país enquanto as pessoas estão a arranjar o nosso país. Muito obrigado, Marcelo. Ficaram aqui as declarações do nosso músico, este que deixou ficar os seus sentimentos em torno dos 47 anos da nossa independência. Dia inesquecível, dia histórico para o povo moçambicano. É nesta data onde o povo moçambicano se considerou ou se tornou livre, independente e dono de suas questões. É este dia que celebramos hoje. A partir da fundação da Felino, que é o próprio partido, dos 47 anos da nossa independência. Será que os objetivos traçados pelo partido Bramilho, que hoje também celebra 60 anos... Obrigado. E aí